Yo Manolos, eu sou o Dio do CPA Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo, vamos continuar a nossa saga de God of War 3, remasterizada para Playstation 4, lembrando que este é um conteúdo para maiores de 16 anos, beleza? É o seguinte, a gente parou aqui na entrada do labirinto, eu tive que salvar o jogo, pois a câmera que está me filmando estava com a bateria no limite, então vamos lá, vamos ver o que nos aguarda aqui, mano, eu já vou dar uma olhada por aqui, porque é o seguinte, já me disseram que tem baú até uns dias aqui escondido, aqui a gente já achou um, eu nem ativei o tiozinho aqui, e ela apareceu, que doideira, hein? Vamos lá, vamos ver o que tem de bom aqui, galera, se você puder deixar aquele like, eu agradeço, ajuda muito, beleza? Vamos pegar tudo que a gente tem direito aqui, orbs, a gente já está com quase 13 mil orbs, mano, já dá para, opa, tem coisa ali, né? Toma, 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 vai brincar comigo aqui, toma, que isso? Vamos pegar mais orbs aqui, tem orbs do outro lado também, Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá Nada, 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 deixa eu ver se não tem nada escondido, né? Porque eu não quero deixar passar nada aqui, não, velho Aqui a gente já pegou, já pegou aqui também, para cá não tem mais nada, né? Beleza Fica onde mais falta ir, aqui é de onde a gente veio, né? Então agora sigamos, então, né? Já vou fazer um save aqui, já Só para garantir, né? Só para garantir, Manolos Simbora, então Sabe o que eu vou fazer? Vou aproveitar e já vou upar alguma arma já A gente está com 17 mil orbs, cara, ó Está no máximo, está no máximo Lâminas do exílio Lâminas do exílio, cara Ih, o que mais que falta? Lâminas, ok Vamos ver aqui, o resto está Tudo máximo, né? Fazer o seguinte, lâminas do exílio 8 mil orbs, level 3 Vamos upar ela então aqui, ó Vamos upar a lâmina do exílio para o level 4 E também upar A guard É, também para o level 4 Depois a gente upa elas Mais uma de cada E já era Beleza, é 9 mil orbs E a outra é 10 mil orbs Então a gente precisa de 20 mil orbs, mais ou menos Bora, simbora Eita Eu nem vou Eu nem vou agarrar vocês, velho Eu nem quero, tá ligado? Eu nem quero perder meu tempo agarrando vocês Meu negócio aqui é Eita, nois Mano, essa arma é muito forte, velho Isso é louco Olha Ela é muito apelona, irmão Tem aqui ainda? Ainda está aqui fazendo o que, meu brother? Tem alguma coisa para cá Meio escada Meio escada aqui perdida Tem baú de energia ali Pego ou não pego Tem uma entrada para cá Mas calma que eu deixei um monte de coisa lá para trás, velho Depois eu volto Oxi Tá me tirando Você acha que eu vou deixar a coisa para trás? Mas de jeito nenhum Aqui, ó Deixa eu... Ah, eu vou Tá tudo cheio, né, velho? Mas fazer o que? Eu vou pegar Vou pegar Não vou ficar embaçando, não Pega Pega tudo, Kratos Principalmente orbs Mas é isso aí, orbs É importante E baú Para cá não tem nada Vamos ver para cá Subimos aqui Opa Pensei que tinha um ponto para apertar R1 ali, velho Mais nada para cá, né? Da onde a gente veio aqui, né? Para lá não dá para ir Para passar ali não dá Então tá Então vamos Simbora Vamos para lá agora Vamos entrar naquele lugarzinho lá Isso aqui Tá fechado Beleza Ok, então, né? Fique fechado Opa Eu não vou deixar mais uma roupa atrás, não, velho Se eu precisar disso aqui, depois eu estou na roça Simbora Eita, nós Que? Eita Caraca Caraca Não, mano Caraca Veio Esses cara Não Mano Eles Eles tiram muita energia, velho Caraca Eles tiram muita energia, mano Caraca 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 Como é que faz para bloquear isso dos caras Mano Matou Caraca Você viu minha energia, velho Os cara é muito forte, cara Você é louco Eu acho que eu devia ter deixado o baú lá Ufa Obrigado, viu Obrigado, viu É de muita Eu agradeço demais Eita, orbs aqui escondida Quando chegar a 20 mil orbs, a gente Cara, deixa eu ver se não tem nada escondido aqui, né? Ok Isso Aqui Tem coisa para cá Mas para cá a gente não viu ainda O que que tem, ó Tem baú de orbs para cá, ó Ah, moleque Ah, molequinho de Deus Abre, Kratos Aê, mano Kratos fica vacilando Nossa, velho Mais um pouco Mais um pouco Faltar só duas, Kratos Pega essas orbs, Kratos Cara, como tem baú A gente O vídeo anterior A gente fez Esposo Pegou baú Pra caramba Orbs infinita Até uns dias Que que tem pra cá Nada, né? Beleza Acho que deu, né? Acho que é isso mesmo Agora a gente vem pra cá, então Eita, nós Ai, ai, ai Ainda bem que eu peguei as coisas, hein? Fechou o portão E aqui? Ok, ok, ok Ah, agora o cálice vai A pedra do cálice Aliás A pedra do cálice Vai ter algo A se fazer com ela A gente tá tendo a visão Da estátua É isso, né? A visão da estátua E... Agora a gente abre Por esse lado Sobe aqui É o que o jogo Tá pedindo, né? Cara, será que eu devia ter olhado Lá pra baixo Antes, mano? Ver se não tinha nada Perdido por ali Sei lá Então deve ser por outro lado É, deve ser por aqui Então, né? Não dá pra destruir esses troços aqui Beleza Ah, vamos pegar as orbes Beleza E... Tá ali o baú, velho Não vai me morrer, Kratos Aí, moleque Boa Chifre de minotauro Beleza Deixa eu ver se não tem nada pra cá, velho Só Beleza Agora a gente vai pra lá Beleza Tem essa escada aqui A gente vai usar ela Porque senão ela não estaria aqui Não é mesmo? Vamos carregar lá pra cá, já Ó, tá, 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 tá Temos água Temos um cálice ali, né? Como que faz pra virar esse troço aqui, velho? Como que faz pra virar esse troço aqui, irmão? Ah, tá Beleza Vai, empurra ali, Kratos Ó Aqui, ó Tá encaixado certinho, Kratos Kratos é muito inteligente, né, velho? Ou seja, ele tem que tirar o chapéu Kratos às vezes dá uma desmancadinha, né? Mas ele é bem inteligente, viu? Bem inteligente Ok Tem algo brilhando aqui A impressão minha, né? Não tem mais nada aqui, né? Ok Eita nóis A véia bêbada Tá só o bagaço O Kratos já tá sem paciência, velho Ela não aguenta mais, velho Nossa, o estado da, 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 da mulher Não sei como Kratos Kratos não matou ela ainda, velho Milagre Eita nóis Falou no nome da menininha Agora deu ruim Tava demorando, né, mano? Tô sem paciência, Kratos Se você precisar Melhorar, Kratos Kratos Porque ele não devia ter feito isso Dentro do labirinto Eu acho que deu ruim A gente precisa fazer o que com ela aqui, irmão? Ah, a gente pega ela E aí? É, vamos jogar ela aqui, ó Ah, a gente precisa Tá, tá Entendi, entendi o que tem que ser feito Entendi Vai tirar ali A gente vai afastar Cara, foi muita sorte Eu ter jogado ela ali, hein Muita sorte, mano Vamos pegar isso aqui Kratos Empurra pra cá Pra cá, Kratos Vai que você é forte, Kratos Empurra pra cá Aê Vai, Kratos Aê Vamos encher esse cálice também Ele vai pesar E aí O que que vai acontecer? Uau 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 Que labirinto retardado, véi Eita Outro cálice pra gente encher agora, véi Agora eu não sei, mano Tipo, esse estava muito óbvio E agora O que eu faço? Ah, tá, 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 tá Já entendi, já entendi, já entendi Já entendi, já entendi Vai lá, Kratos Pega a escadinha de novo A escadinha é maluca Pega Isso, agora você vai dar uma volta, hein, Kratos Porque agora você vai dar um rolê mesmo, véi Nossa Que rolê, hein, Kratos A gente vai ter que encaixar ela ali, Kratos Só que Eu acho que a gente vai ter que virar ela, hein, Kratos Ou não Não sei, véi Ah, vai ter que virar ela, Kratos Mais uma, Kratos Vai, Kratos, vira Mais uma Aê Agora pega e empurra ela, Kratos A visão da estátua vai formar Vai formar uma Agora, Kratos Agora, Kratos Você pega aquela donzela ali Que eu acho que a gente tem que pôr peso nela ali, né Isso, Kratos Vai, ela tá pesada, né, Kratos Tá pesadinha, né Vai, Kratos Tem tempo, véi Fica vacilando aí Joga ela aí, Kratos Pesou Pesou Certo Ok Fechou, né Tá tudo aberto ali em cima Aquilo ali vai Vai acabar o tempo Isso aqui vai levantar Eu não posso ficar aqui, véi Pra sempre, né Então, Kratos Vamos É Eu acho que vai dar Eu acho que não vai Será que eu tô esquecendo alguma coisa aqui, véi Não tem nada brilhando por aí, né Certo É isso aí mesmo, então Não dá pra pular por aqui, véi Vem pra cá, Kratos Passa pra cá Pega Essa Pega direito, Kratos Kratos Aí Vamos por em cima daquele troço lá, Kratos Aqui, ó Aqui, Kratos Aê, mano Pronto Agora não tem tempo mais Não tem tempo ruim, ó Né Aê, Kratos Simbora, mano Tomara que eu não tenha esquecido nada pra cá Eu acho que eu peguei bastante coisa, até Vai Aê, Kratos Dá uma de The Flash, Kratos Aê, mano Aê, Kratos Aê, The Flash Boa Boa, 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 boa Caraca Estourou a pedra Ninguém mais usa O labirinto Estranho Da era Acabou-se Sigamos, né Ganhamos mais um troféu Ok, acho que não tem nada pra cá, né Simbora Ah, não Mano E aí E aí Como é que faz pra pegar eles de novo que eu esqueci ali Um e Vai E agora pra mim ir pro outro lá Eu esqueci como é que faz Ah, tá É só pular Eu tô pegando umas para aqui, velho Sem precisar Caraca, eu vou morrer, velho Vai, Kratos Não Não, véi Tomara que inicie de lá da ponta, véi Não, labirinto inteiro, não Por favor Por favor Que sorte, véi Que sorte Toma Agora eu não vou errar não, viu Seus vacilão Vai Vem Vai Vai Por que que tá me atacando, véi Eu errei Apertei o botão antes, mano Que vacilão Que vacilão Eu sabia que ia morrer nesse cara Essas gazelas sempre me dá problema, véi Sempre me dão problema Sempre Sempre É de lei Vai Vem logo aqui, tia Vai Vambora É essa Tem que ser na de frente Tem que ser nas da frente, véi Oh As tiazinha Tá tudo lá, ó Aí Ali Ali Kratos Aí Essa daqui Já vai levar a gente ali, ó Oh Por que que ela me soltou, mano Essa parada Essa parada Tá bem louca, véi Oxi Ah, tá de zoeira, né, mano Tá tudo bonitinho, véi Caraca Vai Vai Eu não quero errar agora, véi Vai 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 Qualquer uma Aí Vai Vai Aê Kratos Tá vendo Não é difícil, irmão Caraca Pensei que ia demorar mais, sabia, gente Mas não Foi tudo bem Aí Pegamos aqui Tem ponto de safe E tem Ha Vem a coisa boa, por favor Coisa boa Cara Mais um Só pra energia, mano Só mais um Manulus Esse lab Opa Tem orpes aqui Vamos fazer o seguinte 11.300 Dá pra gente upar mais alguma coisa, né Opa Vamos upar aqui Então Quem agora Lâminas do exílio 10.000, né, mano E O outro Quanto é que faltava 9.000 9.000, né Ah Sabe o que eu vou fazer, cara Eu vou ver as A gente tem bastante aqui, ó Eu vou trocar A gente tá usando essa, né Olhos de serpente Olimpizar Que eu vou usar Essa daqui Eu acho Ou não Sei lá Vou usar essa daqui, ó Pra ver Pronto E eu vou upar Sabe o que? Eu vou usar A lâmina Eu vou upar A lâmina do exílio Logo Depois a gente Junta mais graninha Pra upar A garra de hádice E cara Eu vou ficar por aqui agora Beleza? Foi bem curto esse jogo aqui Foi bem curtão mesmo Mas valeu Depois a gente puxa essa alavanca aqui embaixo Beleza? Numa próxima É isso aí, Manolos Eu espero que vocês tenham curtido Te vejo no próximo jogo Um grande abraço Valeu Falou Foi Tchau 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 Tchau